A polícia chegou até a residência de Davi Silva de Oliveira de 18 anos após denúncias. Dois facões e uma orelha humana foram encontrados no local. De acordo com os policiais, o jovem confessou ser autor de vários assassinatos e disse que guardava as orelhas das vítimas conservadas dentro de frascos com álcool como troféu pelos crimes cometidos. As tatuagens do suspeito também chamaram a atenção da polícia. Além do desenho de três caixões, era possível ler nomes das supostas vítimas de homicídios praticados pelo jovem. Davi foi detido e encaminhado para a penitenciária.